MÚSICA 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 Boas, pessoal! Sancercados e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um episódio de Pokémon Safari! E hoje estou aqui, como eu disse, com... O MONTA! E aí, galera! Beleza, velho! Estou com o meu vizinho, olá! Olá, vizinho! Tamo tretoso! Por que é que tu estás com lápras no meu teto? Não! A senhaki entalhou, velho! Chama um guincho! Chama um guincho! O lápras não consegue andar! Salta, salta! Tenta saltar com ele! Deixa eu ver! Ah! Meu Deus do céu! A lápras é um bocadinho em cima! Tomou um baro de lenda! Bom, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio de Pokémon Safari! E como eu vos disse, eu convidei aqui o MONTA! Está aqui a casinha dele! Ele ainda não sei se tu já mostraste a tua casa! Enfim! Galera! Eu tenho que falar o seguinte, velho! Vocês estão tomando spoiler, mas de boa, velho! Tipo, eu estou com nove episódios gravados já, entendeu? Meu Deus! E aí só... Acho que esse vídeo vai sair amanhã, né? Aham! No caso... Não, galera! Este aqui? Aham! Este sai hoje! Este sai hoje! Então tá! Então amanhã, galera! Vocês vão ver a... Começando a construir minha casinha! Estou sentando spoiler! Eu não vou mostrar nada lá dentro! Que é para não... Para não dar mais spoiler! Já... Já chega! Mano, tu já viste que estão sempre a spawnar aqui Move Tutors? Eu não sei se são sempre os mesmos, mas está sempre a spawnar aqui! Excelente para nós, saca! Tipo, inclusive eu fiz bom uso de um deles! Hã? 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 Não, não é, não é, não é. What? Uhul. E é muito bom. Vou trocar aqui. Pronto, já está. Ah, não, não dá. Não dá? Tenho que pagar o custo. Depois do que eu escolho o ataque... Não, depois do que eu escolho o ataque para mudar, ele diz... Não podes colocar... Não podes colocar porque tens de pagar o custo. Ah, é verdade. Nossa, então eu não coloquei o Outrage, não. Estou viajando. Sério? Sério, acabei de vir aqui no lápis. Oh, meu Deus. Meu Deus. Triste a vida. Somos todos pobres. Por que é que o teu Pidgeot está aí sozinho abandonado? Ele é meio vigia, sabe? Qualquer coisa me atacar aqui, ele vem, saca? Caraca, mas ele é gordo. Ele é Pansu. É, mano. Olha aqui, mano. Olha aqui. Este também é Pansu. Ah, não, velho. Já consegui o Pidgeot. Já. Mano, eu consegui muita Park Ball, mano, no episódio anterior. Agora eu posso capturar lendários fácil. O problema é conseguir os lendários agora. Tchau. Tchau. Eu vou me afogar. Pera, pera, pera. Pera que ainda não temos trem. O que? Ah, não. Sério? Mate um. Ah, velho. Qual é? Está tirando, velho. Galera, eu estou muito atrasado. Então, olha só. Eu já estou com o episódio 9 gravado. Então, partiu o episódio 10. Vamos ter os lendários. Estou nem aí. Entendeu? Vou assaltar o Kaze. Tem meu parceiro, mas vai entender isso. Caraca. Mano, o pior é que o meu Rei Quaza foi capturado com Ultra Ball, mano. Sério? Com quantas? Não lembra? Mano, eu gastei o pack inteiro quase. Ah. Tipo, eu tinha... Eu acho que quando eu fui lutar contra ele eu tinha 60, se não me engano. Estou com 7 Ultra Balls. Nossa, velho. Nossa, pô. Galera, eu preciso agilizar a vida, mano. Eu gastei tudo. Eu agora vou... Tudo o que eu quiser capturar, eu capturo com essas 7 Ultra Balls e aproveito bem. Ou então vou ter de utilizar as Spark Balls e não vou utilizá-las, de certeza. Então, eu vou ter que fazer neste episódio pokebolas. Para fazer as nossas... Como é que se chama? As nossas Lucky Blocks. Exatamente. Mano, eu estou com um semi-lendário aqui. Qual é? Deixa eu ver. Filho também. Filho também, mano. Eu preciso muito da... Do Hazor Fang lá, cara. O pessoal estava a dizer que tu estás com tipo um monte de Gligars, mano. Sim, sim. Você quer um? Pode ser. Eu te dou, velho. Eu tenho um Pokémon para trocar, que é o Sentret. Ah, mas não temos como trocar, pois é. Não tem que ir para o computador. Não tem. Temos de arranjar... Não, eu aceito tipo... Eu aceito tipo... Esse ground-on aí, GG. Eu acho... Eu acho... Não, ground-on... Não, caraça. Vai te lixar. Vai te lixar. Eu vou te dar um Sentret nível 11. Nossa Senhora, mano. Vou ver aqui como é que faz o computador. Ok. Nós precisamos, pessoal, de fazer uma bigorna daquelas que tipo... Que fazem as coisas automáticas. Porque eu não vou estar aqui a perder o mal tempo a fazer... A martelar ali todo bonitinho e tal. Então como é que nós podemos fazer essa bigorna? Nós precisamos de uma... Como é que se chama? Esqueci-me agora do nome. A gosminha. De uma... De um pistão com gosma. De um pistão com gosma. Exatamente. O problema é como é que nós conseguimos a gosma. Cara... Ó... Na frente da minha casa tem um negócio de gosma. Será que se a gente não... Olha lá. Tá vendo? Aquele ali não dropa, não? Um gosma? O que? Aquele castelozinho que tem aí de... É... Isso. Alguém deve ser spawnado. Fui eu. Fui eu que esponei. Eu sei. Então vai lá. Será que isso dá? Eu não sei se o slime-block dá de volta slimes. Eu não faço ideia. Deixa eu ver. Bom... Se for igual... Ai meu Deus. Até eu peguei uma aqui. Pera aí. Lão! Dá sim! Dá sim! Mano... Este era o item mais difícil de encontrar mano. Meu Deus do céu. Este é o item mais complicado. O que foi? Deixa eu ver. Ih... Não tem como... Ah... Queria te dar umas gosminha. Mas não tem como não. Eu quero desprender o chão. Pera aí. Eu tenho que fazer uma picareta para poder partir essas... Esses ferros que estão ali. Que isso também nos vai servir para nós podermos fazer aquilo. Da... Da bigorna automática. Pera aí. Ah... Onde é que tenho ferro? Eu vou ter que cozinhar ferro. Mentira né? Ah mano. Vou ter que cozinhar ferro. Quantos precisam? É só... Dois. Eu tenho aqui ferro. Só que eu preciso cozinhar. Pera aí. Dois. Pronto. Qualquer coisa eu tenho aqui ó. Vai cozinha. Cozinha. Então depois pega aí algum daqueles cozinhados que estão ali a cozinhar. Demorou. Então não vai. Dá-me dois. Pronto. Agora sim. Deixa eu ver. Mano eu sou muito burro. Meu Deus do céu. What? Eu sou muito burro. Eu tenho aqui doze blocos de ferro. Devolve agora. E eu tava a dizer que não tinha ferro. Que burro mano. Meu Deus do céu. Tá. Deixa eu tirar isto assim. Pronto. Vamos colocar uma já cozinhar isto assim. Pera. Ok. Pronto. Colocar isto aqui. Colocar isto aqui. Eu vou precisar agora dos ferros. Exato. São os ferros? É a bigorna? Tu lembras do que mais aqui é? As ferros, bigorna. Para fazer o que você está falando? Ah. Aquela... Aquela bigorna automática. É os ferros, a... O pistão. As barras de ferro, o pistão e a fornalha. Ah. Pronto. A fornalha. Exatamente. Eu disse bigorna à toa. Era para ter dito pistão. Ok. Pronto. Vamos lá. Não sei se vocês repararam pessoal. Mas eu treinei um pouquinho os pokémons. E já estão tipo com níveis mais acima. O Marston já devia ter evoluído para Swampert. Só que eu cancelei a evolução. E não sei porque eu estou aqui à espera disto. Mas ok. Ah. Mas eu só peguei quatro Iron Bars. Eu sou muito... Na sério. Tem fornalha, hein? Eu tenho... Fornalha? Fornalha não tenho. Mas pega aí na pedra que está no baú. E faz aí uma fornalha. Ok. Pronto. Sai daqui Starry, filho da mãe. Pronto. Eu vou precisar... Acho que são sete. Se não me engano. Vai fazer um... Como se fosse um... Um... Como é que se chama? Um... Esqueci do nome. Caraças, meu. Estou mal hoje. Para fazer a calça. É como se fosse fazer calças. Exato. Meu Deus do céu. O que é que eu tenho hoje? Caraca. O caso está pegando. É porque eu estou morando perto de você. Está ligado? O meu deleito está passando para você. É uma notagem. É a vida da farmota. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Toa caramba, está tudo errado, mano. Pronto. Passa-me aí a bigorna. A bigorna. A bigorna. Eu estou falando que está alessado. Meu Deus. A fornalha. Meu Deus do céu. Eu amei. Pronto. Já temos então aqui a mecânica Lanville. Está perfeito. Vamos então colocar ela aqui. Ok. E agora é só pegarmos aqui nas coisinhas. E colocarmos então estes discos a cozinhar. Pronto. Agora sim, caraças. Agora fazemos isto. E vamos ter então aqui bastantes pokébola. Meu Deus do céu. Vamos ter muita pokébola. Vamos ter muita pokébola. Meu Deus. O que? Quantos eu tenho? Mano, eu tenho aqui um pack e tal de discos, mano. Olô, tio. Meu Deus do céu. Não vai ser necessário mais. Aí vamos fazer as pokébolas. No próximo episódio vamos ter as pokébolas feitas. Pessoal. Oh, Monta. Depois se precisares de pokébolas assim para fazer Lucky Blocks é só pegares daqui. Ah, demorou. Valeu. E agora? E tipo todos os... Como é que se chama? As coisinhas que tu tiveres da Precorn e etc. Cozinhadas e tal. É só pôres aí também para cozinhar e tal. E temos aqui a nossa fábrica também de pokébolas. Pronto. Show. Então vamos fazer conjunto, velho. Demorou. É sim, exatamente. Vamos fazer as nossas fábricas disso em conjunto. Mas uma coisa, Monta. Eu convidei-te porque eu queria fazer parceria contigo, mano. É assim. Eu vou-te explicar. Eu saí dali da casa por causa do barulho. Conhe. O... O Wolf e o Rezende fizeram parceria, mano. Só peca-se. E fizeram parceria. Conseguiram Park Balls. E dividiram as Park Balls. Porque abriram um Lucky Block. Não me lembro de qual dos dois é que abriram o Lucky Block. Um colocou o Lucky Block e o outro partiu. Então dividiram as Park Balls. E os dois já têm quatro lendários cada um. Não. Três ou quatro lendários cada um. E eles estão em parceria. Para, tipo, atacar todo mundo. E ficarem mais fortes que todo mundo. Não vamos deixar isso acontecer, velho. Então não podes. É, não. Exatamente. É por isso que eu te convidei. Eu quero fazer parceria contigo. Para nós... Para nós pensarmos em como é que nós podemos fazer para ganhar a todo mundo, mano. E chegarmos nós dois na final. Mano, demorou. Olha só, então. Como é que a gente consegue, então, as Park Balls e Master Ball direito? Mano, eu não te sei explicar. As Park... Supostamente as Park Balls e as Master Balls têm mais chance... E Rare Candy também. Tem mais chance de aparecer em Lucky Blocks com negatividade. Estás a ver? Entendi. Negativos. Negativos. Tipo, 60%, 100% negativos. Exatamente. Com essa carne. Com essa carne podre. Lá está. Só que... Eu consegui as minhas Park Balls numa Lucky Block normal. Sem nada. A Lucky Block do Pixelmon. Do Pixelmon, exato. Mas tipo, sem negatividade nem coisa positiva. Entendi. Sem nenhum tipo de porcentagem. E deu as Park Balls. Tive sorte. Estás a ver? E saíram. Mas... É pá. Sei lá, mano. Não sei. Véi. Então, parceria aqui, filho. Demorou, véi. Vamos lá. Vamos nessa. Parceria, então. Então, assim. Nos meus próximos episódios, depois que eu construir a casa, eu vou fazer uma jornada em busca de carne de zumbis. Entendeu? Muita. Então, já que você conseguiu, tipo, sem colocar lá negativo, pelo menos um... Pelo menos um full. Vamos colocar dessa forma, né? Um Lucky Block full com nove carnes de zumbi, eu vou estar fazendo. Sim. Então, a partir de agora, tudo que eu tirar de bom, assim, de Park Ball, Master Ball, itens, TMs que você estiver precisando, eu vou dividir contigo, então. Pronto. Tudo, tudo. Pronto. Eu, depois, eu vou te... Na verdade, eu vou te dar já de uma vez. Eu vou te dar seis Park Balls. Aqui. Eu vou pular na água. Toma, toma. Pega aí. Mano, eu tenho 26 Park Balls. Eu não estou acreditando, velho. Eu vou capturar o Cato. Não, não dá para capturar. Mano, não atires, mano, que elas partem-se. Ai, verdade. Ela é diferente da Master Ball, ela parte. Meu Deus. Espera aí, deixa eu colocar no... Pronto. Eu acho que... E o pior é que eu acho que ela parte e não dá para construir de volta, então é melhor não atirar. É melhor, então. É o seguinte, ó. Mas pronto. Isso aqui é para você, então. Ok. Pronto. Para, às vezes, não aumentar um pouco a chance. Ok. Pronto. Tudo bem. Então, vamos fazer isso. Nós, depois, num próximo episódio, vamos decidir a quem é que nós vamos atacar para tirar as insígnias. Tá? Demorou. Para depois, no final, termos os dois metade das insígnias cada um e lutarmos na final. E pronto. E ganharmos. Vão pedir para a galera colocar no comentário quem que eles gostariam que a gente atacasse também. Sim. Pessoal, digam aí nos comentários quem é que vocês querem que nós ataquemos primeiro. Cada um de nós. Por exemplo. Ah, o Monta que ataca, sei lá, o Orion. Eu que ataque, sei lá, o Jean, o Keybox, o Wolf. Sei lá. Qualquer um, assim. Não sei. Exatamente. Demorou. Só que eu acho que o Wolf tem que ficar mais para o final, mano. É. O Rezende e o Wolf é melhor para o final, galera. É melhor para o final. Sinceramente. O Rezende e o Wolf é melhor para o final. Porque o Rezende não percebe muito, mas o Wolf está ajudando. Então. E ele está ficando muito OP. Mesmo sem perceber, está ficando muito OP. Então, está complicada a situação. De todos os que estão a participar, só nós dois e o Wolf é que somos os que percebemos mais. Exatamente. Então, complica. Então, vou fazer uma dupla, então. Certo? Aham. E como será o nome da nossa dupla, velho? Não sei. Pessoal, que diga nos comentários, então. Então, fechou. Pronto. Pessoal, diga nos comentários o nome da nossa dupla. Depois o Monta vai fazer um vídeo também a perguntar e depois vamos decidir nos comentários de todo mundo, tanto nos meus como nos dele. Tá? O canal do Monta também está na descrição. Depois vocês passem lá e vejam o episódio que vai sair comigo. Se sair nos próximos dias, porque ele já tem vários episódios gravados. Então, mais para frente, nós vamos decidir o nome da equipa e vamos decidir quem é que vamos atacar. Tá bom? E vem, pessoal. Exatamente. Então, galera. Vai com calma, pelo amor de Deus, no meu canal. A partir do episódio 10, começa. E só no episódio 10 que eu vou estar com a Spark aqui, que eu parceria com o caso. Entendeu? Vai tendo paciência e, mano do céu, vai ser muito louco. Agora podes capturar lendários com os Lucky Blocks. Ah, e outro detalhe. Lá no episódio 10 eu vou fazer a máquina de troca também. Porque às vezes a gente pode fazer uma troca de Pokémon. Sim. Eu vi que havia uns... Como é que se chama? Uns centro Pokémons. Lá ao fundo da... Como é que se chama? Da neve. Tipo, para aquele lado. Para aquele lado é neve, estás a ver? E tipo, se continuares, vais passar por um templo do Articuno e depois tem o... Os centros Pokémons. Eu não sei se tinha lá trade machines. Mas se tiver, traz uma. Qualquer... Ah, o do... Do centro Pokémon. Aquele negócio do Articuno. Entendi. Não, beleza. Fechou. Pronto. Prontinho. E ok, pessoal. A nossa parceria está feita. Já sabem. Digam aí nos comentários... Já vou pegar quem tem a olho. Diga aí nos comentários que nome é que nós podemos ter. E digam também quem é que nós devemos atacar primeiro sem ser o Wolf e o Rezeno. Tá bom? Digam, sei lá, o Orion, o Geão, o Keybox. Tem o Nióbulo também. Tem um monte de gente aqui na série. Tá bom? Bom, é isto, pessoal. Deixem o vosso like. Favoritem. Comentem. Espero que se tenham divertido com este episódio. Espero que tenham gostado da ideia de nós fazermos uma parceria muito louca. E é isto, pessoal. Uhu. O nome da dupla é isso. O nome da dupla, pessoal. Nos comentários. Like, favorita, comenta e mais uma visita hoje porque vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem bem! Yeah!